Olá queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês. Amém. Eu sou o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar e o professor Beto. Criamos o grupo Orações dos Salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, aos 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos, dos capítulos 1, aos 150. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, hoje faremos as narrações das orações dos salmos 22, capítulos 22, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmos 22? Vejamos. Salmo 22 é um dos mais famosos clamores por socorro que encontramos em todo o Antigo Testamento. Nele, o salmista súplica por ajuda divina em uma situação de extrema adversidade, na qual se depara com a possibilidade real de sua morte. A angústia do salmista, além de aguda, é completa. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam a palavra de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas. Seguimos, para as narrações dos salmos 22, em vídeos. Salmo 22, palavras de angústia e libertação. Salmos 22 Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo. Confiou no Senhor, que o livre, livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem a ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ósseos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ósseos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e teme-o, todos vós, semente de Israel. Por que não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, ouvi-lhe. O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao posse prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 22 e estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho, maravilhoso. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.